E deve ficar fechado por seis meses um dos trevos de acesso a Rio Preto pela BR-153. É o da Avenida Nossa Senhora da Paz. O local foi fechado hoje por conta das obras de duplicação da rodovia. No local será construído uma passagem, oito metros abaixo do nível atual. Vários dispositivos de acesso estão previstos, entre eles este que fica bem próximo à base da Polícia Rodoviária Federal. A alternativa para quem vem da região do São Deucleciano é pegar a rotatória que liga a estrada Boiadeira à Rua São Paulo, passando por baixo da rodovia. Para fazer o caminho oposto, vindo do centro, a alternativa é a mesma, já que as vias são de mão dupla. A obra tem previsão de, no mínimo, seis meses para ser concluída. Ou seja, deve durar até fevereiro de 2019. A ideia é resolver um problema antigo de um dos cruzamentos em nível mais perigosos de Rio Preto, local onde vários acidentes já foram registrados.